E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 E hoje eu quero trazer um vídeo de corrida online no Rally E ontem eu estava correndo com o meu Rung RS200 e me deparei com esse carro aqui, é um Salen S1 Você encontra ele na loja Mano, pra mim esse carro aqui é o melhor carro que tem pra corrida de Rally na classe S1 Eu não achei nenhum melhor do que esse aqui Eu vi uns jogadores correndo com esse carro aqui e tava quase impossível de acompanhar Então eu resolvi fazer uma configuração de tonagem dele no olhômetro mesmo E eu testei no modo online e deu bom Vou trazer algumas corridas pra você no modo online aí Mas antes eu vou te mostrar as peças que eu coloquei no carro e a configuração de tonagem se caso você queira copiar Lembrando que aí no canal já tem dicas de configuração de tonagem, dicas de assistência Então se você é novo aqui no canal já se inscreva pra você não perder nenhuma dica E fica ligado também porque ontem teve o evento sazonal dando pra gente o Subaru 22B E a configuração de tonagem dele tá compartilhada também Então eu vou entrar aqui em aprimoramentos de tonagem Aprimoramento personalizado Eu gosto de começar aqui na conversão Troca de motor Esse carro aqui a gente vai utilizar o motor V10 Troca de conjunto de transmissão A gente vai utilizar a transmissão nas quatro rodas Aspiração Eu vou colocar o biturbo Esse carro aqui eu fiz no olhômetro mesmo Depois a gente pode até olhar os parâmetros desse carro pra tentar fazer outro Mas eu acredito que esse é aquele tipo de carro que você acha e ele é bom e é difícil achar outro igual Mesmo tendo os mesmos parâmetros de peso Porque eu acho que rally aqui é bem diferente pra você encontrar carro Mas a gente pode fazer alguns testes pra ver se dá certo com outros modelos Então eu vou colocar aqui o biturbo Aerodinâmica e aparência eu vou colocar para-choque do Forza E eu vou colocar aqui o aerofólio do Forza também Pneus e aros composto de pneus Esse carro aqui tá utilizando o pneu para rally Você tá vendo aqui que ele tá com a aderência bem baixa Ele tá com 1,2 e 1,18 de acelerações GS laterais Isso aqui num carro S1 normal é muito estranho né cara E você vai se surpreender na aderência que ele tem nas corridas de rally Largura de pneu dianteira a gente não coloca né Só se o carro realmente precisar Largura de pneu traseira a gente sempre coloca Estilo de aro Eu vou entrar nessa primeira opção Eu gostei de colocar esse aqui ó Eu achei que ficou legal esse estilo de aro aqui Foi diferentão Mas você pode escolher qualquer outro que tem o mesmo peso Você sabe eu já postei no canal o vídeo de como copiar peças né Se você quiser já ir para as corridas Se você não sabe fica ligado aí no canal Para você não perder nenhuma dica Largura de pista dianteira eu coloquei no máximo Largura de pista traseira eu coloquei no máximo também Eu achei legal para a corrida fora de estrada Conjunto de transmissão Transmissão eu coloquei de 10 marchas Linha de transmissão de corrida Diferencial off-road Plataforma em controle Freios originais não vou colocar Molas e amortecedores de rally Barra estabilizadora a gente sempre coloca Tanto dianteira quanto traseira Eu fosse no chassi eu não vou colocar Eu vou colocar redução de peso aqui no máximo O carro ele está pesando agora 1139 kg Um carro bem leve E mesmo assim a aceleração GS laterais Ele está bem baixa Por causa do pneu que ele está usando Mas mano é bugado demais O carro é grudado no rally Se você souber de um carro Que tem o mesmo nível desse aqui Ou melhor Na classe S1 tá Deixa aí nos comentários Motor Entrada eu não vou colocar Sistema de combustível eu vou colocar De corrida Ignição De corrida Escapamento De corrida Válvulas De corrida Cilindrada De corrida Turbo eu deixei original Intercooler original Volante do motor Eu sempre gosto de olhar E aqui dá pra mim colocar Ele não muda nada Então vamos colocar Beleza Terminamos a parte de colocar peças no carro Agora a gente vai para as configurações de tonagem Para a gente aproveitar O máximo das peças Que a gente colocou no carro Beleza Antes da gente ir pra lá Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Já se inscreva E eu sei que o pessoal vai perguntar Como que você tem esse tanto de dinheiro Isso aqui foi fazendo leilão Eu já fiz um vídeo de leilão Está aí no canal Fica ligado Então beleza Estamos aqui na parte de configuração de tonagem Como esse carro é um carro fora de estrada Eu deixo aqui em 1.1 Para tentar deixar ele mais grudado Isso aqui é pressão de pneu Quanto menos pressão de pneu o carro tem Mais grudado ele fica no chão Ele pode ficar grudado no chão Ele pode ficar meio molão Não tem problema Você já andou de bicicleta com pneu murcho Depois andou com pneu todo cheio É aquela mesma diferença Um pneu murcho você tem mais aderência Mas a bicicleta ela fica mais flexível Ela fica mais molona Agora com pneu cheio Ela fica mais rápida Porém nas curvas ela escorrega Então a teoria é mais ou menos essa aqui no jogo Aqui a escala de marcha Eu coloquei 10 marchas Então eu peguei a décima marcha E aumentei a aceleração da décima marcha Para ela chegar até na sexta Então eu meio que descartei a sétima Oitava, a nona e a décima Porque eu fui na última marcha Joguei ela para cima até bater na sexta E mesmo assim está com 322 km por hora E essas aqui são as outras escalas Como eu deixei Aí se você quiser copiar Quando eu estou fazendo um carro de rali Eu só me preocupo na questão de aceleração Da primeira marcha Como é que está a primeira marcha Se está saindo bem Eu não gosto de muita aceleração Carros fora de estrada Porque às vezes o carro perde um pouco de aderência Então eu gosto de uma aceleração mais gradual Então eu fui ajeitando as outras aqui E descartei essas outras marchas aqui Aqui na parte de alinhamento Cambagem para mim Eu gosto de deixar zero aqui Carros de rali Eu não gosto de deixar cambagem negativa E se você dar uma pesquisada Aí você vai ver Que os carros fora de estrada Até na vida real O pessoal não gosta de deixar cambagem negativa não O pessoal gosta de deixar ela mais positiva Convergência padrão O caster Se você quiser testar aí um 5,0 5,5 Eu vou deixar nessa configuração Que eu deixei aqui de 6,5 Barra estabilizadora Nessa configuração aqui Ficou de boa Se você quiser pode até testar aqui Com 65 e 1 na frente Eu acredito Eu fiquei com medo dele não ter aderência Mesmo assim o carro tem aderência Você vai ver nas corridas que eu vou trazer Aqui nas molas Deixei bem flexível O carro fora de estrada Não deixei muito rígido Aqui um padrão Que a gente utiliza aí Desde o Force Horizon 4 Deixei ele full aero Se você quiser testar ele Sem aero Para ver se você consegue Controlar ele de boa Ele vai ter mais velocidade Mas aí você tem que testar Se o carro ficar incontrolável Aí você vai ter que aumentar Eu deixei aqui por mais motivo de segurança Eu fiz essa configuração no olhômetro E o carro está andando muito no online Eu não coloquei freio de corrida Então não deu para não fazer a configuração Aqui a parte da desaceleração E aceleração na dianteira Ela é bem diferente dos carros de pista Essa dica aqui eu peguei com o Devilman Que é um cara que gosta de carros de rali Ele conhece jogadores que são focados no rali E eles utilizam essa configuração 35 E as vezes os caras colocam aqui Colocam 10 Ele gosta de colocar 10, 15 aqui E aqui 35, 40 Eu coloquei aqui 0 Mas eu recomendo você deixar aqui Testar um 10 Eu vou deixar um 10 aqui também Se quiser que eu já compartilhei a tunagem Aqui eu deixei 100, 0 O padrão que a gente usa nos carros de pista E funcionou muito bem no online Se você quiser testar aqui Não deixar uma desaceleração muito forte Até testar um 10 aqui também As vezes o carro pode sair de traseira Porque você reduziu muito forte A gente reduz muito forte Nas corridas fora de estrada Então é bom as vezes a gente deixar um Eu vou deixar esse aqui também com 10 Vou fazer esse teste Tem o pessoal que não gosta de deixar uma aceleração muito alta As vezes o carro pode sair de traseira Mas esse aqui eu achei ele muito grudado Então eu vou deixar aqui em 100 Equilíbrio 75% Então aqui pra gente salvar a configuração de tunagem Você confirma as alterações que você fez Aperta o gerenciador de configuração Salvar Chegou nessa tela aqui Você aperta pra salvar Ele vai pedir pra você colocar o nome Coloca Rally Essa aqui mesmo eu coloquei Rally OP Porque no modo online ontem Eu não perdi uma com esse carro aqui Na S1 Rally Aí depois você colocou o nome Você vai confirmar E o jogo vai perguntar se você quer compartilhar E você clica em compartilhar Beleza, agora eu vou trazer pra você As corridas online que eu fiz com esse carro Trilha de Tulum Trilha de Tulum Não sei nem quem é esse Sala cheia, pai Que horas? Quase 3 horas da manhã Que que é isso, gente? Dá não, deixa ele tá não E aí, Forza? Aí, ó Bora O carro tá voado 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 Olha, aquele ali O Eloy disse que é bom Esse aqui, ó Mas eu ainda não Acho que eu não fiz esse carro aí, não Não dei a moral pra ele, né? Será que o Corvette fica bom? Eu acho que isso aqui é sorte, velho É um carro Um carro que fica especial Não adianta tentar fazer outro Que não vai conseguir bater, né? Pode ser que apareça um carro melhor que esse aqui Mas nem todos dá pra ficar desse jeito aqui Só colocando as peças que eu coloquei Se o Biel pegar esse carro aqui Ninguém ganha Câmbio manual é bom demais Você dá umas reduzidas monstras, velho Ninguém ganha Ninguém ganha Eeeeee! 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 Muito, muito bom, velho! Tô impressionado com esse carro! Salen S1 Salen S1 Muito, muito... Eu vou compartilhar a tunagem Ele tá muito apelão Tá muito apelão Se tiver um melhor que esse aqui, eu tô de cara Vamos lá, vamos lá, vamos aqui agora O bichinho tá... O bichinho tá destruidou, viu? Ih, velho, a sala encheu, tinha caído um monte de gente e encheu de novo Engraçado Vamos lá Olha os Rúniga O cara... Será que ele fez o Corvette de rali? Olha os Rúniga Eu tô impressionado Meu Deus Ih, curva fechada Não, o grip desse carro Ué, isso aqui não é corrida de rali não, hein? Ah, é Aqui ele tem gripe, ó Eu não conheço as pistas ali, eu tô batendo em tudo Esse aqui eu vou compartilhar pra galera, vê esse aqui ficou bom Na terra Olha A galera ali atrás Eu tô impressionado porque o Rúniga é o meu carro favorito de rali E o Gustavão anda muito, ele não tá conseguindo buscar Não tô lembrado Mano, as pistas, todas as corridas, até de cross, são ótimas nesse jogo São ótimas Mas a gente deveria ter pelo menos a opção de escolher a classe que a gente quer correr S1 até vai E aí Ei Não, eu não tinha testado o carro Eu falei pra vocês Eu vou fazer esse carro aqui, mas eu não testei ele Como é que eu vou compartilhar um carro que eu não testei, pô? Pelo amor de Deus Nossa, ficou muito bom, velho Ficou muito bom Ele não dá chance pra galera ali não, velho E olha que eu fiz um olhômetro Se alguém pegar e copiar as peças, às vezes dá pra tentar fazer melhor, viu? Muito bom Não O bicho tá O bicho tá O bicho tá brabíssimo Vou compartilhar na hora que eu terminar a corrida aqui Eu vou mandar a configuração de tunagem dele aí pra vocês O Salim é o carro favorito aqui, ó O carro favorito aqui da corrida é o Salim Não tem jeito Bora Pode ser Pode ser que eu compre Olha aquele carrinho ali, é bom Ixi Não deu nem pro cheiro Olha esse carro na terra Viaja, viaja Olha esse carro na terra Ele é muito grudado, os caras não conseguem acompanhar esse carro nas curvas, não Meu Deus Ainda bem que ele tem freio também Bora, bora Hum Meus pontos, cara No assalto, ele não tem o rendimento que ele tem na terra, não É massa, né O jogo, ele te dá A pista, né Dependendo do assalto da terra, né Onde você está andando, tem diferença O terreno, né O terreno, né Tem diferença Esse jogo aqui não tem concorrente ainda Eu não sei porque que os caras, as outras Só um minuto Eu não sei porque que as outras desenvolvedoras, tal, elas não fazem um estudo, né Do Forza E... E tentam fazer a mesma coisa, tal, pelo menos uma física padrão Pô, seria ótimo um Need for Speed com uma física dessa Mano, olha a diferença que esse carro abre dos outros caras É muito grande a diferença É muito grande a diferença Ô, obrigado 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 Agora eu vou compartilhar a tunagem, viu Nossa, o Runiga já era Bora Tô olhando ali, já tá dando quatro horas de live já Bora Tô olhando ali, já tá dando quatro horas de live já Caralho 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 Olha a grossura do cravo Top Depois desse camp Vai mais um Se for corrida de estrada Talvez Ixi, última agora Vamos lá Vou compartilhar essa Tannin aqui Eu gostei dela Sortear o celular Eu não, Bru Não deu conta não Truva fechada Esse carro aqui Ele destrói o Runiga Ele destrói o Runiga Nossa, ele é Apelão Apelão Acelera e vira muito Ó, já estão começando a cair Bora Grudado, velho Chega buraco no chão Fazendo a curva Olha Se tiver um carro melhor que esse aqui no Rally Anda sozinho Vou dormir, pessoal Bom descanso Eu vou compartilhar a tunagem Eu vou compartilhar a tunagem desse carro aqui Eu não me imaginava que seria tão bom pra andar É o Salem S1 Nossa, ele deixou o Runiga Larguei em último Proondagem Bom descanso Tim Chrome Tsc